A iniciativa, com a Biblioteca Noturna, a gente estendendo o horário na quinta-feira, a partir daí a gente notou alguns estudantes que vinham aqui para estudar, para pegar livro, para ficar estudando. E como eu venho da minha adolescência, onde eu jogava e procurava sempre um lugar e grupos para jogar, aí eu tive a ideia de implantar a noite de jogos aqui também. Eu comecei enviando o convite para algumas pessoas que eu sabia que tinha esse interesse em comum e a partir daí a informação foi passando e hoje a gente tem a casa lotada, graças a Deus. E eu estou vindo para presenciar e também aproveitar do Biblioteca Noturno na versão de jogos, que é organizado aqui na Prefeitura de Barbacena. A experiência de estar até conhecendo novas pessoas lembra muito daquele começo mesmo, quando eu comecei a jogar card games lá na minha infância e depois tive contato com RPG ainda na escola e só voltei a ter contato mesmo de alguns meses para cá. Tchau. Tchau.